Música Esta é uma das EDES, estações disseminadoras de larvicida. Uma tela preta com um inseticida é colocada em pequenos potes de plástico. O mosquito pousa na armadilha e o veneno fica preso nas patas e se espalha pelos locais que o inseto pousar, incluindo os criadouros. A estratégia de combate a dengue, zika e chikungunha começou a ser estudada em 2014 e agora está em fase final. Duzentas armadilhas foram colocadas em sete bairros da capital amazonense. No primeiro semestre deste ano, os casos de dengue em Manaus cresceram 200% em comparação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e junho de 2019, foram 173 registros. Já em 2020, 525. Através das estações, é possível encontrar qualquer criadouro do Aedes aegypti, mesmo aqueles em difícil acesso, como terrenos baldios, calhas e casas abandonadas. A simplicidade do projeto faz com que ele seja acessível e fácil de ser montado. Os bons resultados adquiridos durante a pesquisa vão fazer parte do conjunto de medidas para combater a proliferação das doenças em todo o Brasil. Estudos indicam que as Aedes podem atrair mais os mosquitos do que outros locais com água parada, como pneus, por exemplo. Várias pesquisas apontam que a cor preta e uma textura que não seja lisa são fundamentais, são mais atrativas, como você mesmo falou, para que o mosquito consiga colocar os ovos e aumentar essa chance de reprodução. Apesar do sucesso das estações, os pesquisadores afirmam que os resultados são ainda melhores com a ajuda da população. Todas essas estratégias que se realizam, seja a nossa ou qualquer outra, precisam do apoio da população, reduzindo o número de criadouro, fazendo dois minutos para dengue, sempre pensando em ter as melhores condições para o saneamento básico dos nossos bairros. Legenda Adriana Zanotto